O domingo de votação em Balsas foi bem tranquilo. Filas pequenas nas sessões e o eleitor balsense votou apenas para o cargo de presidente, já que a eleição para governador foi decidida ainda no primeiro turno. Segundo turno, excelente, está tudo na normalidade. O pessoal está bem empenhado nas fiscalizações, tanto do lado como do outro. E é só esperarmos, esperarmos que a eleição seja até o final tranquila e boa sorte para o candidato que seja eleito, entendeu? E sendo eleito candidato, vamos torcer que faça uma boa administração no nosso país. O eleitor fez questão de ir cedo para os locais de votação e escolheu o próximo presidente da república. Nós estamos aqui fazendo o nosso papel de cidadão, exercendo a nossa função nessa manhã de domingo, do dia 30, dando o nosso voto, contribuindo com a nossa democracia. E esperamos que nós tenhamos uma eleição sem violência, sem briga, com mais amor. E vamos esperar os resultados das urnas para a gente saber quem vai ser o nosso próximo presidente da república. Diferente da eleição do primeiro turno, a eleição no segundo turno, aqui na cidade, foi considerada mais tranquila. Nós sabemos que é muito importante a nossa escolha, a nossa votação. Afinal de contas, hoje é muito importante que a gente, junto com todo o povo, a gente decida o futuro do nosso país, pedir que Deus nos abençoe. Nós já sabemos que o escolhido já está no coração de Deus e pedir que Deus nos abençoe. O prefeito de Balsas, doutor Eric, e a deputada estadual eleita, doutora Viviane Coelho, votaram pela manhã no Salão Paroquial, no centro. Segundo turno das eleições no nosso estado, voto apenas para presidente. Muito importante a presença nas urnas, o voto. E foi uma campanha muito democrática de ambos os lados, aqui na nossa cidade. E hoje eu vim aqui marcar o voto para o meu candidato, que eu sei que será o melhor para o nosso país. Depois do voto é torcer e esperar o resultado das eleições, que vença o melhor e que trabalhe muito pelo nosso Brasil, que o Brasil é uma potência mundial, que ela seja cada vez mais uma potência que cresça e dê igualdade de vida para todos. É muito importante que a gente faça o nosso papel de cidadão. Então, a gente também tem que escolher nosso representante maior, que é o presidente desse Brasil. Desejo muita sorte, que seja um domingo de paz, de tranquilidade, que todos exerçam o seu dever cívico de cidadania, o seu voto, com muita segurança e muita tranquilidade. E que o presidente eleito faça o melhor para esse país, que merece tanto, que tem um povo tão alegre, um povo tão trabalhador. Nós visitamos vários locais de votação e todos sem aglomeração. A gente veio votar, graças a Deus está correndo bem, sem confusão. E a gente veio votar para exercer a democracia, torcer para um país melhor e livre de corrupções. Em cada local de votação, a presença da polícia militar, para garantir a segurança durante o processo eleitoral. Graças a Deus na paz, desde cedo aí, como só no Maranhão só é um voto, está correndo tranquilamente a votação. Eu espero que seja isso até o final do dia e que seja feita a vontade de Deus, que seja uma política tranquila e o nosso governante que governe o Brasil do jeito que Deus quiser. Dos 64.291 eleitores hábitos a votar no segundo turno, 50.214 compareceram às urnas. O processo no segundo turno, hoje as votações estão mais rápidas, está mais tranquilo, não tem aquelas filas tão grandes, são menos candidatos. A gente teve só um pequeno incidente com o fiscal que estava com siglas do partido, que o fiscal não pode. Aí ele tirou o crachá e como eleitor ele pode exercer o direito simples e singelo do eleitor e fazer a votação. Mas o mais está correndo muito bem, a eleição está rápida hoje. Os eleitores destacaram a importância do voto consciente, pois o futuro do Brasil está em nossas mãos. Hoje é um dia especial, né? E a gente está lutando por um Brasil melhor. E sempre, cada vez que possa ter a democracia no nosso Brasil. Como está continuando, nós queremos que não muda a democracia. Tem que continuar. Então, o que nós esperemos? Sempre é melhor para o nosso país. Menos roubalheira e mais honestidade nesse país. Que nossa democracia seja maior do que a roubalheira. Entendeu? É isso que a gente espera.